A Andréa Pachá, acho que todo mundo conhece a Andréa Pachá, ela fala que o futuro, e eu concordo com ela, que o futuro das adoções é a multiparentalidade, porque nós conseguimos quebrar esse paradigma de que eu só posso ter um pai, só posso ter uma mãe. Tem muita gente já com certidões de nascimento. E o IBDFAN, nós pedimos o CMJ e conseguimos que fizesse o provimento 63, depois modificado pelo 63, depois modificado pelo 83, facilitou muito a multiparentalidade. A Básica seria o cartório. Nem precisa mais da gente, só quando tem divergência que nós vamos trabalhar nisso. Mas, na maioria, nem precisa mais da gente. E a gente precisa mais da gente. E a gente precisa mais da gente.